Música Com o início da pandemia de Covid-19, muitos trabalhadores e estudantes tiveram que mudar suas rotinas. O home office acabou se tornando uma realidade para o mundo. E foi pensando nessas pessoas que surgiu na UFSM o projeto de extensão Fisioterapia em Ação, o qual ajuda a comunidade com orientações e métodos ergonômicos, posturais e de relaxamento que contemplam o corpo, o movimento e as funções diárias. O projeto é desenvolvido através de redes sociais como o Facebook e o Instagram e é coordenado pela professora Fernanda Alves do curso de Fisioterapia. Música Nossas ações ocorrem por meio da elaboração de cartilhas, vídeos e principalmente imagens, sendo que até o momento temos 31 publicações de caráter informativo e com exercícios práticos, além de stories com enquetes que avaliam o conhecimento do público sobre os temas abordados. Complementar a isso, também realizamos eventos onlines e gratuitos para contemplar a formação de sempre. Música 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 A formação em saúde precisa sensibilizar os alunos para as necessidades da comunidade, e a extensão é uma oportunidade de aprimorar o olhar da comunidade, suas principais características, realidades vividas e identificação de suas necessidades. Nesse sentido, é que a universidade vai contribuir para a transformação da sociedade, para uma vida e, neste caso, para uma saúde melhor, física e emocional, na assistência e no compartilhamento de saberes para o autocuidado. E, neste momento de distanciamento social, o melhor caminho encontrado para esta aproximação foram por meio das mídias sociais. É por isso que o projeto Fisioterapia em Ação visa identificar as necessidades, especialmente em relação às novas realidades de trabalho e institutos domiciliares, para que as pessoas possam cuidar mais do bem-estar e saúde, principalmente física e fisiológica, sob a perspectiva inicialmente da fisioterapia, mas que vem se ampliando com a integração de alunos dos cursos de graduação em terapia ocupacional, medicina e psicologia.